É galera, você está vendo eu colocando o Tudel aqui do lado, é isso daí. Galera, você está no Quero Tocar Saxofone, meu nome é Davi Calisto. E galera, hoje nós vamos trabalhar um exercício bacana para você que começou. Eu fiz um vídeo, que é o Muito Prazer Saxofone, na qual você que nunca teve um contato com o sax de perto, comprou um saco, não vai comprar, quer saber como montar seu instrumento e começar, vou deixar o link do vídeo na descrição para você assistir esse vídeo. E vamos dizer que esse vídeo é uma continuação do vídeo. Então naquele vídeo eu ensinei você a montar o saxofone. E nesse vídeo eu vou ensinar você a começar a tirar o som do saxofone. Para isso nós vamos usar as duas partes, nós vamos usar a boquilha, que é o kit, a boquilha, a paleta e a abraçadeira, e o Tudel, o caixinho. Você vai montar a sua boquilha com a paleta e a abraçadeira, vai colocar no Tudel. E o que você vai fazer? Vou chegar um pouquinho mais pertinho da câmera aqui. Ó, aqui tá a minha boca. Eu vou fazer o seguinte, aqui na parte de cima da boquilha, não sei se vocês conseguem ver, eu vou apoiar os meus dentes, eu não vou morder, eu vou apoiar dentro da minha boca. E aqui com o lábio inferior eu vou dobrar um pouquinho pra dentro, entendeu? Sabe quando você vai soprar machucado de criança? Mais ou menos assim, isso a gente vai chamar de embocadura, que é o ato de você colocar a boquilha na boca. Então vamos lá, vou fazer isso daqui, ó. E vou soprar, fazendo que o meu ar faça vibrar a paleta, ó. Não é um som muito agradável, mas é um som que a gente tem que tirar. Se você soprar aí, e não sair nada, tá errado. Tem que tirar esse somzinho feio mesmo de abelhinha aqui, de abelha com TPM, ó. Aí depois você vai estabilizando o som. Mas no começo aí. Mas tira o som e vai tentando estabilizar o som, até ele chegar e ficar. Beleza, galera? É isso daí. Treina isso. E o próximo exercício já vai ser com o instrumento, tá bom? Até a próxima. Um grande abraço. Valeu! Tchau, tchau, tchau.